E aí humanos, Rainbow Six com os lex, mentira, não entrei os lex não, é que é só realmente com os zins, com a galera Lobo Solitário, porque vocês elogiaram, jovem assim, é um tesão você ver um vídeo seu jogando Rainbow Six E de geral falando, caralho, tu joga pra caralho, você é foda, joga mais sozinho pra gente ver esses bagulho louco e tal Então assim, eu fiquei muito feliz mesmo com os comentários E é por isso que eu acho que consequentemente a gente vai trazer mais frequentemente o Lobo Solitário É mais difícil de gravar, sim, porque normalmente eu ainda tento buscar um conteúdo, alguma coisa Mas também é fácil, porque como eu falei pra vocês, é uma parada que precisa de concentração Então eu preciso focar, eu preciso escutar, eu preciso saber de onde o cara vem, eu preciso pensar antes de jogar uma C4 Não tem como eu forçar muito a barra aqui pra deixar o bagulho muito legal pra vocês Ah, os moleques não acreditaram que isso, eles falaram que o Zubat de Carteira é o Patif Os caras, não, não é o Patif, é fake, não sei o que, tá mal rolo Olha os caras, 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 eu tô no vídeo, porra, ninguém sabe, como assim? Eu vou fazer só o barulho de Zubat, a gente vai começar os braços, eu já sei Uh, pera aí Uh, eu desci, eu tô com os caras dançando Já sou muito bobo, né mano? Enfim, vamos fortificar por aqui, então a bomba nesse mapa é muito difícil, vem cara deste lado Vem cara deste, a gente já tampou ali, ok, aqui desse lado tá tranquilão, deixa eu passar aqui, deixa eu colocar um fortify Não, daqui não vem, daqui não vem, ok Ah, malandrinho, te vi Ok, então vamos lá galera, aquele bagulho tem que ter concentration Tem que ter foco, eu não fortifiquei em nada, eu não gosto muito desse mapa, gente Aliás, ninguém gosta, ele viu, ninguém cuda, ele viu Pelo seguinte É aquilo, né? Vocês já sabem, a gente vai chegar aqui, ó Tem que ficar perto da região aqui, ó Ninguém tem ângulo de mim pegado ali, ok Esse aqui é um ponto muito bacana pra ficar, pra trocar tiro Porque esses armarinhos... Opa, peguei Peguei, tá ali, ó Tem um ali, tem outro ali Ninguém subindo Vai subindo Ah, não levei, velho, sério, que mentira Caralho, que mentira não ter levado esse cara, velho Que mentira Caralho, mano, se eu tivesse explodido um segundo antes Sem ter colocado o negócio, teria levado ele Vacilo? Bom, agora tem que tomar cuidado aqui com a janelinha, né Nossa senhora, levei tiro demais Ai, ai Vai, querido, me levanta Porra, não fiz nada, mano Eu só fiquei botando pressão nos lados do mapa Eu não fiz nada Ah tá, eu já falei Que isso, mano Olha o maluco O maluco caiu e já foi descendo ali pro buraco Caraca, essa foi muito difícil, mano Eu fui muito cercado por todos os lados Foi muito tenso Vamos de novo Agora eu vou de... Ash Adoro jogar de Ash Adoro jogar de Ash Senhores Só fomos, filhão Que o bagulho vai ser louco mesmo Já tô empolgado A partida tá boa Gosto muito de lobo solitário É aquele negócio Precisa de mais concentração Mas realmente eu gosto mais do meu desempenho Jogando sozinho Jogando com a molecada E agora de Ash Eu acredito que dá pra gente Dar uma, né Uma destacada Mas foi bonito Foi bonito Ó, o Knave ali matou demais Né, jovens Meteu logo ali um 3 barra 0 Salvão, filhão Vamos carregar essa vitória E lembrando Se você quer mais lobo solitário Não esquece de avaliar É realmente muito difícil pra trazer Eu estou tomando coragem De gravar um lobo solitário solo Tá Quando rolar uma corajizinha Pode ter certeza que vai rolar Beleza Que tem entrada Deve estar no mesmo ponto, né Mas não custa dar uma olhada No andar de baixo Tá lá no mesmo lugar Então beleza A gente tem algumas entradinhas Que a gente pode fazer Opa, aqui já deu merda Sabia Agora, a pegada E como esse mapa Ele é muito quebrado Muito quebrável A gente consegue entrar Por alguns ângulos Estourar a parede certa E conseguir matar os caras Sem ter um confronto Direto de muito perto Isso vai ser bacana Com a Ash Usar bem os foguetinhos dela Vão me dar uma certa vantagem Ih, foi trollado Já mete ali Um barulhinho de morcego Ele diz o bate-carteira Rapaz Só vamos, filhão Tem que tomar cuidado Com aquela Marotades, né Clássica Bom, agora é aquele negócio Aqui eu tô ligado Que é um pico Tá Então, com certeza Tem cara ali atrás Vamos fazer o seguinte Vamos dar cover Enquanto ele Beleza Era isso que eu queria mesmo Jogou um C4 Não colocou em lugar nenhum Estudia Mesotérmica Peguei o cover Beleza Beleza Esse pico aqui Está maneiríssimo Querido Calmo Calmo O desativador está ativo Profejam-no a todo custo Ah, filha da puta, mano Como esse cara me viu aí Caralho Bom, deu tempo, né Ele tem mais tempo de... Ai, ai Olha, o maluco foi muito bem Nesse tiro, hein Foi até meio estranho Mas eu confio mais no meu time Do que nele Está vindo aí Só tira a cara, Onix Cuidado que... É hacks Falei que era o patife, mano Que patife, mano Eu sou o Zubat, rapaz Oi, meus amores Tudo bem? Pô, mas jogamos bem Essa aí, mano Foi bonito O time joga demais Então vamos lá Pulsão funcionou mais ou menos Aquela hora Eu nem queria pegar ele mesmo O cara já pegou Já roubou Já vou deixar Eu vou de Valkyrie, mano Faz muito tempo Que eu não jogo de Valkyrie A gente vai até mudar A camuflagem Da escopeta dela Porque a escopeta A camuflagem piranha Com essa dose Fica bonita demais Piranhuda E a gente vai meter aqui Um negocinho bonitinho novo D50 Tá maneiro Tá adorado A D50 Deixa eu ver se eu consigo mudar Isso aqui Consegui Foda-se Deixa eu ir BR BR, BR, BR Eu acabei de receber No meu Twitter Aqui vocês devem ver Que toda hora eu fico Lindo para esse monitor Acabei de receber Que o Que eu Esse pau Estou no canal Das tretas de novo Aparentemente Toltaram thumbnail Olha aí, rapaz Tocou muito treteiro Bom, vamos ver Coisa ridícula, né Mas enfim Depois eu vou ver o que aconteceu Acabei de receber aqui O aviso Ai, senhor Bom, vamos lá Deixa eu pegar a pistolinha Na primeira rodada É muito importante Que a gente tenha um cover Dos carrinhos, né Acho que é a parada Que mais preocupa A princípio Daqui eles podem varar Mas vão lá atrás de mim É esse lugar mesmo Que eu tenho que fortificar, né Creio que sim Esse é um deles Para não tomar varado E esse é outro deles Creio eu Que vou ficar do lado de fora Ô, louco Que balaço É o seguinte Vamos dar cover Nessa porta Vou dar cover Neste corredor Ali eu tô ligado Que tem câmera E eu vou dar mais um cover Neste cantinho Aqui Beleza E aí aqui Agora eu posso dar Hum, aqui é embaçado De deitar, hein, mano Eu fico meio exposto Mas beleza Agora eu posso dar uma variada Nas minhas três Eu não peguei a arma certa Só, né Boa caralho Eu tava procurando Eu errei a porta Cês viram? Será consigo? Não Eu queria arriscar Vai que dava Ah, mano Que bugado Velho Opa, o tático Caiu aqui do meu lado Me pegou pela janela Que o tático Outava, mano Tático, fica aí Que ele deve me finalizar Segura aí Eu tô indo até você Ele tá mirado na porta Cheguei, cheguei Valeu, mano Tá vindo drone aí, ó Ia ter mais câmera do mano É, ó Eu não faço ideia De onde esse cara tá Tentura ativada Tancar a gente Pra dentro aqui Caraca Peguei um time Muito bom No joguinho, hein Opa, acharam brother Ué Não entendi Pra acabar Minhas câmeras Eu queria muito Ter mais uma camerinha Caralho, mano Faça ideia de onde o cara tá Pô, vou ficar aqui Se eu citar algum barulho É sinal de que ele entrou Eu mato ele Tentei ainda levar Mas ganhamos, mano Sem fazer nada Ah, não entendi O cara ficou parado Ele deixou a gente ganhar Deixou, mano Não, mas foi muito maneiro Jovens Mais uma partida de Globo Soitário Essa eu não brilhei tanto Mas foi muito maneiro Foi muito divertida Mais essa partidinha O time inteiro Jogou muito bem O Kniv e o Onix Eles jogaram demais Mas acho que a gente Conseguiu jogar Taticamente De uma maneira Deixar tudo isso Muito bonito Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Muito obrigado Terei a gente até aqui Um beijinho Nos seus bombonzinhos Até a próxima E valeu E valeu